Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, vamos falar sobre contratações do Bahia, times SAF, milionário, bilhão e uma coisa é certa, o primeiro investimento vai ser de 500 milhões só para reforços e isso é o mais importante e muitos nomes podem surgir dentro da temporada 2023 caso o Bahia confirme o seu acesso que está muito próximo Cavani, Di Maria, vários nomes de peso que realmente podem vir para o Bahia para ser esse começo de projeto a gente fala de projeto, a gente fala de um projeto a longo prazo, o Manchester City quando foi nesse projeto na Inglaterra do Grupo City também demorou, lembro que levou o Robinho, levou o Jô e nenhum deles acreditava no projeto e no Bahia pode trazer jogadores que também fiquem uma temporada, não quero e saia porque é um projeto a longo prazo e esse projeto a longo prazo tem um investimento inicial de 500 milhões de reais, é um projeto astrondoso para o futebol brasileiro a torcida do Bahia é uma torcida apaixonada, a torcida do Bahia é uma torcida que cobra, a torcida do Bahia é uma torcida que realmente faz a diferença no estádio e o torcedor está feliz, quero saber você torcedor, primeiro peço para você se inscrever no canal porque se esse vídeo tiver muitas visualizações a gente vai continuar informando sobre esse projeto Bahia SAF a gente vai trazer muitas mais coisas aprofundado dentro desse universo novo do torcedor baiano então peço para você se inscrever no canal e dar um like e deixar também os reforços que você imagina para a temporada 2023 se você tivesse realmente o dinheiro do Grupo City você contrataria que se tiver muitos comentários relacionados ao mesmo jogador a gente vai trazer e vai mostrar a situação deles aqui para vocês valeu, um abraço, beijo grande no coração de todos e até o próximo vídeo, valeu!